Hoje é domingo, vai ter missa aí na igreja da cidade, todo mundo vai pra lá Eu vou ficar à beira do inferno pra poder curtir meu pé de ver no cinto e sem te ar Mas o meu padre que nunca trocou a escola e nem sequer se perturba com o resto da cidade Ele obedece todas as leis de sua escola e finge que não se matou em nome de sua castidade Hoje é domingo, vai ter jogo no estado da cidade, todo mundo vai por ser Mas eu prefiro ficar em casa devolindo toda forma de loucura e de prazer Com a sensação de que a polícia vai chutar a minha porta e botar aqui uma rota Meu paga vai gritar, meu pensamento corre buscando um fracasso Enquanto penso me desraço, não tenho o que esperar Eu abenço os meus pés, trabalha com a arte que está o que eu derrago Meu sapato pé de graça, meu cabelo que é limpeza, meu pulo, meu pulo, meu pulo, meu pulo Só queria a distração Eu abenço os meus pés, trabalha com a arte que eu derrago Lá tem os meus pés Na lágrima de cristal Eu derramei com meta de estação Meu sapato pede graça Meu cabelo quer me enxergar Meu corpo tem o fim Só queria a visitação Hoje é domingo, isso é domingo Nós vamos dançar no vale Sem qualquer coreografia Pra reduzcar a encompera clássica De tentar vagabar Que era a verdade que eu queria Me apreciando a beleza Faça aquele estapa de incensos nobres E prazer negar Meu corpo tem o mesmo mal Não me apençoaram o diário Nosorts a moto de courdeiros animais Vaga Magdalena Sônia Pai de Medanta Vaga Magdalena Sônia Pai de Medanta Vaga Magdalena Ale e três trate Vaga elegida O meu doce나 Vaga Magdalena Sônia Pai de Medanta Vaga Magdalena Sônia Pai de Medanta Para mandar a minha estrada